Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim, eu estou bem, graças a Deus, né? E trazendo mais um vídeo para vocês acompanhar, se puder deixar o like de vocês, agradeço muito, de todo o coração, que Deus abençoe a todos grandemente, né? E vamos falar sobre o assunto do vídeo de hoje, que é sobre a construção da casa dos meus pais. Vocês sabem, muitos sabem o que aconteceu, né? No período do inverno, a casa dos meus pais, uma parede, ela não suportou a quantidade de aterro que veio do barranco, né? Ou da ribanceira, como a gente chama aqui na nossa região, uma ribanceira, que deslizou terra e a parede da casa dos meus pais não suportou o peso e acabou indo ao chão. Graças a Deus, não tinha ninguém debaixo do teto, no momento que caiu. E eu vou deixar, pessoal, agora o vídeo desse acontecimento para vocês que ainda não viram, tá pessoal? Eu vou deixar agora o vídeo rolar e já já eu retorno aí, novamente aqui, para falar com vocês. E aí Amém. 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 E como vocês viram, acabaram de acompanhar o vídeo triste, que me deixou muito triste. No momento daquele vídeo, pessoal, foi um momento que me deixou muito abatido, muito desanimado. E graças a Deus a gente conseguiu, arrecadou doações, conseguiu ajudar os meus pais. Já ajudamos com cesta básica, porque é uma família que precisa muito de ajuda. E se você se sentiu no coração de ajudar esta família, meu pai, minha mãe, eu agradeço muito. E eles também, porque como vocês sabem, são pessoas gratas e que estão numa situação complicada. Mas Deus é maior que tudo, do que toda dificuldade. Se a gente acreditar, a situação vai melhorar. E como vocês viram, pessoal, o que aconteceu, o inverno, as construções. Muita gente até comentou que poderia até ter feito um reparo, ter remendado a parede, ter feito outra parede. Mas, o que é que acontece? A defesa civil, ela interditou a área, dizendo que não poderia ninguém mais morar ali. Então, meus pais, eles foram morar na casa do meu irmão, que não estava em casa. Quando meus pais foram à casa, estava desocupada. Mas, depois de um tempo, meu irmão retornou a estar morando meu irmão e também meus pais. E é uma coisa que aconteceu de repente, né? Meu pai não esperava, minha mãe não esperava, eu não esperava, meus irmãos não esperavam, né? E é isso, pessoal. As condições que foi construída, aquela casa, não tinha cimento. Antigamente, raramente as pessoas tinham essa condição de comprar cimento para colocar nas suas construções. Então, muitas casas, na época, foram construídas assim, né? E hoje, muitas pessoas que tinham, digamos que, quando meu pai construiu a casa, que também construíram, né? Muitas pessoas conseguiram, de repente, fazer uma reforma, fazer um reparo, derrubar para fazer outra. E meus pais, digamos que, vou usar essa metáfora, ficaram para trás. Eles não tiveram as condições, porque meu pai, como eu falei, e meu pai, ele não tem a saúde, né? Para trabalhar a saúde dele normal. Minha mãe também, ela é apenas uma costureira e vive apenas do Bolsa Família, né? E aí, meu pai foi levando a vida, minha mãe levando a vida, se preocupando apenas com o comer, né? E também as contas, energia, né? Mas, graças a Deus, a gente recomeçou, né? Digamos que a construção, a gente começou do zero, né? Vamos dizer assim. E a casa está praticamente em ponto de madeira, mas ainda falta cerca de, na faixa de, uns 800 tijolos. E também precisa de cimento, dentre outras coisas, né? Como vocês sabem, arisco. Tem regiões que, quando a gente trabalhou em construção, no canal de ação social e obra social Arthur Nordertino, não a gente comprava arisco. Raramente a gente comprava. Geralmente era mais na parte do reboco, que precisa de um arisco bom. Mas lá, na região onde os meus pais moram, realmente é necessário, até para a alvenaria a gente estar comprando o arisco. E eu vou deixar agora a atual situação da construção da casa. A gente já postou recentemente como anda as condições da construção da casa dos meus pais. Mas eu vou deixar novamente para quem ainda não viu, né? Agora, pessoal, eu vou deixar a atual condição da construção da casa dos meus pais. Vocês, se puder, pessoal, se não tiver deixado o like ainda, se puder deixar o like de vocês, agradeço muito. Se puder compartilhar, agradeço também de todo o coração. E acompanha o vídeo aí, pessoal. Eu vou deixar rolar agora o vídeo aí da atual situação. Depois eu retorno aqui para estar finalizando o vídeo aí, pessoal. Acompanha o vídeo aí. Acompanha o vídeo. 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 E eu vou ter que entrar aqui para vocês estarem vendo melhor aí. Vou passar aqui por cima dessa porta. Aqui a cachorrinha teca, né? Aqui a cachorrinha teca, né? Participando aqui do vídeo, né? E continuando, né? Aqui eu acho que não teve diferença do último vídeo, né? Mas esse quarto aqui teve sim, viu? Como vocês estão vendo aqui, ó. A janela já está? A janela já está com a virguinha em cima, ó. Olha a altura que já está aqui, ó. Olha a altura, né? Graças a Deus já está quase em ponto de madeira. Vamos dizer assim, porque eu acho que assim, com os mil tijolos, né? Dá certo, tá, pessoal? A gente deixar ela no ponto de madeira. Ainda tem a cozinha para fazer também, que vai pegar, no caso, quando for fazer a cozinha e o banheiro, vai pegar mais do que mil. Mil é só para deixar tudo isso, que eu estou mostrando aqui para vocês, que já foi construído novo em ponto de madeira, né? Porque aqui, essa parede aqui, essa parede que vocês estão vendo, é da cozinha velha, tá? E quando for fazer outra cozinha, aí vai pegar mais tijolos, tá? Mas é isso, pessoal, ó. A construção mudou, praticamente, essa porta aqui é a porta da sala, aqui é a sala, né? Tem alguns tijolos aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, né? Mas não dá para trabalhar nem meia diária, né? Porque os pedreiros são bons, né? São rápidos e só dá tempo para o pedreiro começar e já terminar, né? O bom seria o pedreiro trabalhar na certeza que dá para ir a diária toda, né? E aqui, pessoal, no quarto dos meus pais, né? Vai ter ali um vitrô, tá? Vai ter um vitrô aqui, bem aqui. E vai ficar muito bonito, graças a Deus. E vai ficar muito forte, graças a Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto